Sabe quem né? O bruto! Tem o do coque na cena! Bate o sino pequenino, lingo, lingo, lingo Com a xereca molhadinha, dá uma sentadinha Se cê tá gostoso, o bruto te dá presente Meu saco tá cheio, tá cheio de leite quente Meu saco tá cheio, tá cheio, cheio de leite quente De golpeio, de golpeio, de golpeio Me apresenta, sou tete, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Jingle, jingle mel, jingle bell, jingle jingle bell Me apresenta, sou tete, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Jingle, 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 jingle bell Sou o seu, sou o seu, sou o seu papai noel Jingle, 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 jingle bell DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Bate o sino, pequenino, lingo, lingo, lingo Com a xereca molhadinha, dá uma sentadinha Se sentar gostoso, tio do coque dá presente Meu saco tá cheio, tá cheio de verde quente Meu saco tá cheio, tá cheio de verde quente Jingle, 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 Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe